E quem era mais que tinha lá dentro? Era uma mulher vaga, eu esqueci de tirar aquela mulher vaga, pelo amor de Deus. E tinha outra mulher? Tinha, ela é muito boa. Ah, que tava lá? Dentro do quarto, trancada comigo. Ah, tadinho. Mas ela sai, você não saiu? Ela sai, tem quem tirir ela. Não tiraram você? Não saiu isso, ninguém me ajudou não. Aí você saiu por onde? Por uma janela aberta, a mulher esqueceu de fechar. Ela fechou tudo. Então ela não queria sair de lá não, que ela ficou? Não, ela tinha saído na janela junto com você. Mas ela foi minha melhor amiga. Foi? Foi. Vamos lá pegar ela, por favor, vovó. Vou, nós vamos tirar, eu lhe ajudo. Vamos embora agora que o sol tá muito quente. Tá bem, eu também tô com um pouquinho de sede. Um pouquinho de sede. Mulher, o que foi que você tá enrolando o fogo? Mulher, eu não tô enrolando nada a ninguém. É porque já faz o meu marido, mulher, levou o dinheiro todinho. Eu tô aqui nessa calçada que há muito tempo no sol sem nem beber água, mulher. Tadinha. Você quer ir pra minha casa, só que você vai ser minha empregada. Eu empregada sua. Mas você não tá no meio da rua, mulher? Mas eu posso encontrar um auto, um auto astral que possa me ajudar. Quem é que vai querer tudo nesse estado aí? Quem é que quer? Que estado? Uma menina linda, maravilhosa, você acha que é um... Será que você que não tem que me queira? Olha, pra pra acha que eu tô lhe fazendo, é essa? Você vai querer ir ou não pra minha casa? Não, mulher, não vou querer não. Eu vou ficar por aqui em mim. Mulher, você vai ficar aí no meio da rua? É melhor só do que é mal acompanhada. Sim, é? É porque você só vem que é brigar comigo. E aconteceu alguma coisa com você, pra você deixar de ser beija. E tá negando a minha ajuda. Quem roga pra cá, tá sancinho. Só dá pra minha raviola. Como é que pode? Fala. Uma caixa. Uma caixa. Eu tô feita agora. Uma babiguel. Eu já sei. Eu vou vender tudo e vou voltar pra Mossoró. E me casarei com o Wesley Safadão. De garota safada, se eu vender tudo isso. Geral tá comentando que essa gata é piriguera. Tu soma garanhão. E marioneta. Olha aqui dentro da balada, ela só entra em confusão. É pesadelo das casadas, quando desce até o chão. No meio dos playboy, com risco e red-boom. Mas a nega na praia, só toma é pico. Se chama pra sair. Meu filho, você poderia botar o cinto? Poderia. Preguei cinto, então. Se acontecer alguma coisa, pelo menos... Quem guarda aqui, não. Meu filho, é por causa de acidente, não por causa de guarda, não. É, um barbeiro, velho. Olha, eu tô pra desistir dessa história de Zuzu, viu? Que Zuzu? Você acha que tá certo o que a gente fez? Tomar o dinheiro dela? Eu tomei o dinheiro dela, não. Tomou, não. Tem medo que o dinheiro não é dela. Ela ganhou num sorteio. Sim, ela ganhou, não é dela. Aí você tomou, é seu. Eu não tomei, não. Já lhe contei como é que vai ser o esquema. Eu vou dizer que eu me perdi dela no aeroporto. Se perder? A gente tem que se convencer disso. Eu tava perdido dela no aeroporto. Vim embora. Você me achou numa mata. Numa mata? Numa mata. Rapaz, eu tenho uma ideia agora. O quê? Sabe o que a gente pode fazer? Faz a mente suas ideias. A gente pode ir numa mata mesmo, tirar umas fotos pra comprovar que você tava perdido na mata. Tá aí. Bota você ensanguentado assim. É. Com a cabeça de um lado. Não, assim também tem pra que isso, não. Aí, homem, eu vou até lhe dar mais uns por cento do dinheiro, pronto. Tá com medo? Aí eu já sei até onde é, homem. Lá em Poço Feio, sabe onde é? Lá em Governador? Sei. Aqui bem pertinho? Sei. Então vamos lá agora. Que lá é bem bonito. Lá é bonito lá. Bora. Vamos lá agora? Bora. Então bora. Agora, só tem uma coisa que eu queria pedir a você. Uma parte do dinheiro pra me fazer um negócio que eu tô precisando. Eu vou lhe dar, você deu uma ideia massa dessa. Depois você vai... Eu ia ser preso, ia perder minha mulher agora, eu vou reconquistar. Depois você vai sacar o que é e vai concordar comigo. Olha, o esquema é só... É só o seguinte, a gente vai gastar o dinheiro dela todo em torra, torra mesmo. Quando tiver só o resto, só da passagem de volta, a gente pega ela em São Paulo e vem se embora. Agora, eu tô com medo de outra coisa. O quê? Aquele boizinho lá do motel. Normalmente, sem preocupar com isso não. Como é que ele tá, hein? Só se você limpar os quartos, não quer pagar? Ele me deixava sozinha, aquele rapaz que veio, contratou um serviço meu. Ele bateu em mim e fugiu. Eu não tive culpa. Mas entenda, eu também não tenho culpa. Eu sou apenas aqui uma funcionária. Se você não pagar, quem vai pagar prejuízoio? Claro, eu vou pegar aquele doido. Ele vai me pagar tudo que ele fez comigo. Ninguém merece, senhor. Ninguém merece, não. Vai ter troca, eu não quero nem saber. E essa vinhaça vai ser cara. Vai ser muito cara. É, pode ser da mal mesmo. Ele vai chegar a 150 reais. 150. Mas isso vai dar boda ainda, viu? Ele vai vir atrás dele. Toma dele já sentiu, viu não? A chave de sovaco que eu dei nele. Opa, foi engraçado. O Bob foi também. Vamos lá em Poço Feio. Bora. Vamos brincar, senhor. Uh, perdeu. Pronto, já tá tudo feito. Já tá de noitinho. Vamos buscar a sua amiga? Não, vó. Ela tava desde a gente não tá aqui brincando comigo. De bate-bate. Assim, bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate. Ela vem mais quem? Eu não sei como ela conseguiu chegar aqui, não. E agora? Cadê ela que eu não tô vendo? Não sei. Ela desapareceu agora, quando você chegou. Foi. Eu até medo dessas suas coisinhas que estão amigas. Quando eu chego, você tá conversando só. Você tá vendo que acordou todo mundo, não acredito? Deixa eu ficar aqui sozinha. Ela pode aparecer. Aí se ela aparecer, você me chama pra eu ver, conhecer ela? Não, não. Não, não. Você tá vendo que acordou todo mundo, não acredito? Você tá vendo que acordou todo mundo, não acredito? Você tá vendo que acordou todo mundo, não acredito? Você tá vendo que acordou todo mundo, não acredito? Você tá vendo que acordou todo mundo, não acredito? Você tá vendo que acordou todo mundo, não acredito? Você tá vendo que acordou todo mundo, não acredito? Você tá vendo que acordou todo mundo, não acredito? Você tá vendo que acordou todo mundo, não acredito? Obrigado.